Olá meus amigos, olá minhas amigas, muito boa tarde. Gostaria de falar um pouco sobre a falta de combustível em Alto Jequitibá e com certeza já está em nossa região voltando também. É Manho Mirim, Alto Caparaó, Manho Açú. Mas nós gostaríamos de dar o parabéns a esses caminhoneiros que tiveram coragem de fazer esse protesto em defesa de toda a população brasileira. Por quê? Com a alta do combustível sobe o açúcar, sobe o arroz e sobe o gás. Daí a importância de nós darmos o apoio a todos esses caminhoneiros, pessoas sofridas que passam noites e noites nas estradas, meses e meses fora de sua família para levar o progresso para o Brasil, para levar o alimento até a sua casa. Então nós devemos respeitá-los e devemos abraçá-los com essa causa maravilhosa em defesa dos caminhoneiros. E com certeza eles estão fazendo esse protesto pacífico. Não é um protesto igual o MST, que põe fogo, que quebra, que invade propriedade. Mas é um protesto que defende toda a população, um protesto pacífico. Parabéns aos meus amigos caminhoneiros de Alto Jequitibá que estão em realeza. O pessoal do turismo também estão em realeza. Parabéns a vocês. É isso aí. Vamos abraçar essa causa e vamos apoiar. Apesar de ter aí, gerar uma dificuldade para algumas pessoas, mas é importante o governo perceber que tem pessoas do bem que querem o bem do Brasil. É isso aí. Em defesa dos caminhoneiros, parabéns a vocês, a todos os guerreiros da estrada aí. Um forte abraço. Apesar dos caminhoneiros, parabéns a vocês, a todos os guerreiros da estrada aí.